Olá pessoal, vamos conversar agora sobre a região ou zona erógena feminina chamada clitóris ou clítoris. Inicialmente é importante dizer que as fêmeas dos mamíferos e as mulheres, portanto, são privilegiadas porque têm um órgão único, devotado apenas às suas sensações erógenas, ao prazer sexual. Essa região, o clitóris, é uma região que já foi descoberta há muito tempo atrás. Para vocês terem uma ideia, as primeiras informações sobre descrição do clitóris ocorreram no século II. Durante muito tempo, entretanto, essa região passou desapercebida. Tanto é que no século XV, dois pesquisadores a descreveram novamente, dizendo que era uma grande novidade. Posteriormente se comprovou que eles estavam enganados, que já havia ocorrido uma descoberta anterior. Bem, independente disso, por mais vários séculos, essa região passou esquecida e menosprezada. Tanto é verdade que uma descrição correta da sua anatomia somente aconteceu agora no século XXI. Bem, tenho aqui à minha frente, então, um modelo dessa estrutura. Temos aqui a genitália externa feminina, ou vulva, formada pelos grandes lábios, pelos pequenos lábios, pelo vestíbulo vulvar, onde está presente a abertura ou entróito da vagina, a abertura da uretra, e aqui, na confluência dos pequenos lábios, a região chamada clitóris. Essa região, ela tem uma estrutura similar à cabeça do pênis, inclusive, sendo formada pela mesma estrutura que vai dar origem à cabeça do pênis ou glândia. Essa região aqui é envolta por uma pele, igual ao pênis, a pele aqui também se chama prepúrcio, e a cabeça, essa bolinha aqui, que é mais ou menos o tamanho de um grão de feijão na maioria das mulheres, ela é chamada de glândia. Então, externamente, nós temos a glândia e o prepúrcio do clitóris. Entretanto, quando nós olhamos internamente, nós vemos que essa região é muito maior. Então, só para posicionar vocês, aqui está novamente a abertura da vagina, o entróito, aqui está a uretra, e a região do clitóris é bem maior. Ela é composta por duas regiões aqui indicadas em laranja, que são as chamadas crura, ou pernas, e por duas regiões internas aqui, que são chamadas o búbulo do vestíbulo. Aqui, na confluência das duas cruras, se formam os corpos cavernosos, que vão se encher de sangue e ficar entumecidos durante a excitação. Na realidade, todas essas regiões aqui, as cruras e também os búbulos, vão se encher de sangue e durante o processo de excitação do ato sexual. Além disso, como essa região tem uma grande quantidade de terminações nervosas, só para vocês terem uma ideia, aqui nós temos em torno de 8 mil terminações nervosas aqui na região da glândia do clitóris, o que é muito maior do que na glândia peniana. Outras terminações nervosas entram em contato com a região da vagina, permitindo com que, no interior da vagina, você tenha várias regiões erógenas, inclusive o chamado ponto G. Portanto, o que nós sabemos hoje é que, na realidade, qualquer orgasmo, quer seja clitoriano ou quer seja vaginal, vai ter origem na própria estrutura do clitóris que vocês estão vendo aqui, que é muito maior e muito mais complexa do que nós podemos crer a partir de uma visão superficial e externa. Bem, era isso que eu gostaria de contar para vocês. Até a próxima, pessoal!